E a Janaína Pascual resolveu revelar e dizer tudo o que pensa para Antônia Fontenelle. Ela falou sobre seus planos do futuro. Sim, pé de pano. Vamos ver o que disse a Janaína Pascual. Então eu estou falando com uma candidata ao Senado de São Paulo. O São Paulo. É o plano. Se serei mesmo, só Deus sabe, né? Porque tudo é muito complicado. Mas eu gostaria de concorrer ao Senado, sim. Isso eu não vou admitir. Vou de novo, de novo. Eu gostaria de concorrer ao Senado, sim. Isso eu não vou admitir. E depois disso tudo, pé de pano, você vai votar na Janaína Pascual? Se ela apoiar o Capitão Bolsonaro, sim. Tá certo, pé de pano. Espero que apoie o Capitão Bolsonaro. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E diz aí nos comentários também, você votaria na Janaína Pascual para a senadora? Comenta aí. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, ok? Um forte abraço! Capul!